Música Música Boa noite, irmão e irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam bem-vindos para juntos celebrarmos esta quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Quarta-feira da quinta semana da Páscoa, quando recordamos Nossa Senhora de Fátima. Celebramos hoje, também, nós do setor Santa Terezinha, em comunhão com os setores Santana e Sagrada Família, que retransmitem esta missa pelas redes sociais da Catedral. Iniciemos com muita alegria, cantando. Música 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor ao Pai e ao Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bem-vindos a Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, celebrando a Catedral de Maria, com o título de Nossa Senhora de Fátima. Queremos acolher todos vocês, que nos acompanham de casa, uma vez que a gente não pode sair de casa. Então, quero aqui apresentar as intenções para a missa de hoje. As pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos perdem em corações. Hoje, pelos aniversários, Mariana, Coelho, seis amigos. Graziella Aiello Neuza Maria Vitugênio Lucas de Paula Fernanda Ponte Lima Maria de Fátima de Neu Sinto Jorge Pergigo e Rosina da Silva Em ação de Graças A pedido de Samaritana a Nossa Senhora de Fátima Ação de Graças agradecendo também pelos enfermeiros ontem foi o dia deles pela ação, pelo serviço pelo que eles estão fazendo hoje com nossos irmãos e irmãs vítimas desta pandemia pedimos também pelos enfermeiros amanda, ramon, abril, lopes e pedro e por todos os doentes do setor Santa Terezinha, Santana e Sagrada Família Pedimos também pelos falecidos Sebastião Maria dos Soares Sétimo dia Júlia Vieira Rodrigues Júlia Vieira Rodrigues e Anderson Miranda da Costa um 10 e esta altura então é um momento de alegria e devoção quando nos reunimos para celebrar a festa de Maria mais uma festa e em homenagem a ela onde Maria revela aí com sua presença o amor de Deus por nós eu convido a todos agora nesse momento para fazermos o ato penitenciário Deus sabe de nossas fraquezas reconhece nossas alimentações cantando suprirmos o seu perdão para celebrarmos dignamente os santos e os santos e os santos e os santos feste em novo as horas do caminho e dai-nos ao Pai com carinho que nós tem de verdade Senhor tem de verdade ó Cristo os sonhos da verdade nem cheio de caridade de nós tem de verdade ó Cristo tem de verdade sem por nós só nossa vida buscará o bem e a perdida de nós tem de verdade Senhor tem de verdade Deus Todo-Poderoso Pai, vive em misericórdia tenha compaixão de nós regrie os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Glória a Deus 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 aos céus Paz na terra dos meus amados Apóstolo excelente Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus em paz nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio do Pai Glória a Deus 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 Ó Deus, que nos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do Vosso Filho. Concedemos, por Sua Mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, fala da vida, só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida, só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Leitura do livro do profeta Isaías. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria do Senhor, e minha alma reivindica-se em meu Deus. Ele me vestiu com a justiça, e me envolveu com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra que vai desmarar a planta, e o jardim que vai germinar a semente. Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça, e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. 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 E lhe disse Feliz o ventre que te trouxe E os seios que te amamentaram Jesus respondeu Muito mais felizes São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Palavra da salvação Glória a Deus Amados irmãos, queridas irmãs Queremos Salvar Os setores Santana E Sagrada Família Que hoje Junto com a gente O setor Santa Terezinha Transmitem também Esta festa Esta alegria de mais uma vez Podermos celebrar A presença de Maria A Mãe de Jesus E Nossa Mãe Maria Que oferece Um monte Um monte de exemplos Um monte de coisas boas Para a gente Ela Ela Que se colocou Como serva do Senhor Mas antes Aqui é a primeira leitura Do livro do profeta Isaías Mostra o profeta Pós-seis Agora preparando o povo Uma vez que retornando Para a sua casa Se prepara agora Para Uma nova vida Uma nova realidade Que Deus tem Para o seu povo Isaías então já anunciam Que Deus vai realizar Lá adiante Lá na frente Já preparando O povo Para uma realidade Diferente Das duas experiências Negativas Que eles fizeram Na escravidão Tanto no Egito Quanto na Babilônia E aqui então É o momento Em que o povo de Deus Vai sendo preparado Pelos profetas Isaías E tantos outros Que vai cuidando Do povo de Deus Até chegar O momento Em que Deus Vai ao encontro De Maria Para a partir dela Dar início Ao projeto Que ele tinha Para toda a humanidade Joaquim Santana Eles Eles com certeza Eles quando prepararam Maria Fizeram isso Com muito carinho Com muito amor Porque eram Fieis também A Deus E Maria Não sabia Que um dia Se tornaria Uma pessoa Importantíssima Não somente Para Deus Mas também Para a vida Do mundo Até quando Então O anjo Aparece Onde Maria Se encontrava E aí vai dizer Para ela Deus precisa De você Deus quer Que você Seja A mãe Do Salvador Para a humanidade Do projeto Do projeto Que Deus Tinha Para realizar Para a humanidade E Maria Então Percebendo Ali Na conversa Com o anjo Quando ele diz O Espírito Santo De cobrirá Com sua sombra Ela então Percebe Que ali era o momento Em que Deus Iria Realizar Aí o seu projeto O seu plano De vida nova Para a vida Do mundo É quando Então Ela se colocou Como serva Do Senhor E hoje Todas as vezes Que a gente celebra Uma festa Uma solenidade De Nossa Senhora A gente Celebra Esse momento Em que Maria Ela coloca Em prática O que ela Respondeu Quando se colocou A serviço De Deus Como serva Maria Ela Ela se abre Para a novidade Que Deus tinha Para nós E agora Maria já está Nos céus Ela continua Realizando O que ela havia Prometido E todos os títulos Que ela tem Cada título Revela Uma realidade Onde ela apareceu Onde ela se manifestou E hoje Estamos celebrando Aí Maria Com o título De Nossa Senhora De Fátima Ou Nossa Senhora Do Rosário De Fátima E aí No momento Em que ela Aparece Há três pastorinhos Que estavam ali Cuidando do rebanho Eu pediria Aqui Os câmeras-mães Os câmeras-mães E eu vou ali Já ali perto De Nossa Senhora Vou lá na gruta Lá no No chamado Cova da Ilia Cova da Ilia Aqui a imagem Aqui que representa O momento Em que os três pastorinhos Jacinta Francisco E Lúcia Jacinta e Francisco Eram irmãos E Lúcia Amiga deles Os três Estavam pastoreando Estavam ali Ali cuidando Do rebanho E de repente Eles se assustam Com uma luz Que aparece Atrás deles Era de dia Mas aquela luz Que aparece Atrás deles Era tão clara Que eles se assustaram E olharam Para trás Perceberam Que era Uma luz Diferente Durante o dia De repente Essa luz Ela Ela mostra Assim uma imagem Eles quase Não via O rosto Nem a imagem Mas Uma curva Assim em torno Da luz E de repente Lúcia Ela pergunta O que queres De nós E de repente Os três Escutam Ao mesmo tempo A voz De Maria Que fala Com eles Vocês querem Querem ir por céu Isso não é mais ou menos Assim Vocês querem ir por céu Vocês Querem Participar A ir por céu Agora vocês Precisam Prometer Uma coisa Vocês Para A vencer No céu Vocês terão Que fazer Uma coisa Que eu vou pedir Para vocês Vocês terão Que rezar O terço Todos os dias E rezando E rezando o terço Todos os dias Vocês vão ter Que voltar Aqui Seis Vezes E nessas Seis Vezes Eu vou Querer Ou seja Eu vou mostrar Para vocês O que é Que eu pretendo De vocês Dois Mas Antes De vocês Vencerem O céu Vocês Terão Que passar Por muitos Sofrimentos E vocês Estão Dispostos A sofrer Para que Deus Os perdoando Vocês Mereçam O céu E o Sofrimento De vocês Sirva Também Para a Salvação Do mundo E com o Fim da Guerra Eles Então Crianças Prometeram E assim Durante Os seis Meses Sempre No dia Treze De cada mês Eles Iam No mesmo Lugar Onde Eles Tinham Se Encontrado Pela Primeira Vez Com a Imagem Então Todas As Vezes Que A Imagem Aparecia Lúcia Fazia A Mesma Pergunta O que Queres De Nós E Então Eles Fizeram O que Maria Tinha Orientado Para Lhes Fazer Todo Luz Sempre No dia Treze Eles Iam Lá Naquele Local Onde Maria Tinha Se Encontrado Com Eles A Primeira Vez E Cada Encontro Eles Levavam Um Número De Pessoas Iam Com Eles Só Que A Multidão Não Via A Imagem Que Eles Viam Apenas Uma Fumacinha Que Saia Assim Do Leito Água Mas Eles Viam Eles Ouviam Eles Entendiam O Que Maria Dizia Para Elas Mas A Multidão Ficava Ali Esperando Algum Sinal Mas A A Multidão Via Aquela Fumaça Saindo Água E Ali Era O momento Que Eles Estavam Quase Acreditando Aí Uma Das Crianças Pergunta Sim Mas A Senhora Não vai Fazer Um Sinal Nem Um Lário Para Que Ali Os Três Pastorinhos Cúperes Estavam Dizendo Era Verdade Era Real E Maria Pedia Apenas A Conversão Das Pessoas Para Que Essa Conversão Pudesse Acabar Com A Guerra E Hoje Celebrando Esta Festa De Maria Nossa Senhora De Fátima É Como Se Ela Tivesse Pedido Para A Gente Hoje Também Estamos Vivendo Uma Guerra Diferente Uma Guerra Em Nós Não Podemos Ter Mas Esse Inimigo Ele Por Enquanto Está Vencendo A Guerra Quantas Pessoas Morreram Quantas Pessoas Estão Batendo Quantas Pessoas Estão Aí Vitimadas Pelo Coronavírus Que Nós Estamos Tentando Combater Hoje Assistindo Uma Reportagem Um Médico Cientista Ele Diz Olha Nós Não Sabemos Até Quando Essa Guerra Vai Porque É um Vírus Bastante Difícil Nós Não Conhecemos Direito Não Sabemos Porque O Ministério Da Saúde Diz Ah Lá Para Setembro Lá Lá Para O Câmbio O Cientista Diz Mas Não Sabemos Quanto Tem Isso Vai Doar Então A 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 E pede a Maria, assim como os três pastorinhos pediram para ela para que curasse os doentes, para que fizesse o povo ao redor se conviver, que ela nos ajude também a combater o inimigo que é forte nesta guerra que nós estamos enfrentando. Que ela ajude a gente, ajude os cientistas, os médicos a descobrirem o que pode combater realmente esse vírus, esse inimigo que está tirando a vida de muitos irmãos e irmãs nossos. É um momento difícil que a gente está vivendo. É um momento em que a gente não sabe amanhã o que vai acontecer. Mas a única orientação que a gente tem até agora é de ficarmos em casa, evitar a aborgação e ficar isolados. Infelizmente não é da maneira que a gente gostaria, mas é necessário porque o inimigo ele gosta principalmente quando nós estamos reunidos, quando nós estamos em comunhão. Ele faz questão de estragar a festa, faz questão de estragar a nossa alegria, como vem estragando a alegria de muitas famílias, de muitos irmãos e irmãs nossos. No evangelho de hoje, ali Jesus estava brigando, estava falando do reino, quando de repente uma mulher vai e elogia a mãe que o preparou para aquele momento. Sem conhecer quem era a mãe de Jesus, ela fala bem de Maria. Mas Jesus aproveita aquele momento e diz, mas felizes ainda são todos aqueles que se colocam a serviço da palavra de Deus. E Maria cresce. Quando o anjo lhe chamou para ser a mãe do Salvador, ela não somente disse sim, mas também se colocou como serva do Senhor. Depois da morte e ressurreição de Jesus, de mãe, ela se tornou discípula. Ela se tornou a anuncia toda do evangelho de Jesus. Ela se juntou aos apóstolos e saiu também de todos os lugares para anunciar a sua ressurreição e o seu evangelho. E se hoje, celebrando esta festa de Nossa Senhora de Fátima, somos chamados também a colocar na prática tudo o que nós aprendemos de Jesus Cristo e que muitas vezes Maria também nos ensinou como seu exílio. A fazer a vontade de Deus, nos colocando também como seus servos e servas. Amados irmãos, queridas irmãs, que Maria, Nossa Senhora de Fátima, decidir a dedicar a ela e interceda a Deus por todos nós. Pela nossa realidade, pela situação difícil que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Não é somente que o barco pela ilha, não é somente aí no estado do bíblio, mas no mundo todo. que ela nos ajude, que ela nos faça toda a segurança e esperança para que um dia possamos combater esse inimigo que vem tirando a vida da gente, arrancando de nós a tristeza, a esperança, até mesmo a nossa fé. Que Maria olhe a Deus por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria sempre seja louvada. Convido a todos para juntos fazermos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons supilados, foi crucificado e houve ser montado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora oferecer a Deus as nossas preces, pedindo a Inversação de Maria, Nossa Mãe. Nossa resposta será, por intercessão de Nossa Senhora, atendei-nos, Senhor, Por intercessão de Nossa Senhora, atendei-nos, Senhor. Para que os cristãos e cristãs de todo o mundo, a exemplo de Maria, observem os sinais dos tempos e meditem profundamente sobre eles, rezem-nos. Por intercessão de Nossa Senhora, atendei-nos, Senhor. Para que os profissionais de saúde e demais pessoas envolvidas, nos cuidados dos cuidados dos bens por Covid-19, no mundo todo encontrem força e sabedoria diante de tanto sofrimento e dor, rezem-nos. Por intercessão de Nossa Senhora, atendei-nos, Senhor. Por todas as pessoas que colaboraram para que nossa transmissão fosse aperfeiçoada, que o Senhor as abençoe abundantemente, rezem-nos. Por intercessão de Nossa Senhora, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de Maria, Nossa Mãe, acolhei-o, Deus, as preces do vosso povo. Olhai a nossa realidade e fortalecei a nossa fé. Para que o nosso testemunho ajude na transformação da vida do mundo hoje. Os pedimos por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Em toda pequena oferta Na força da união No pobre que se liberta Eu vejo ressurreição Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Na alma que foi estendida No dom da libertação Nascendo uma nova vida Eu vejo ressurreição Eu vejo sua luz no povo Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Eu vejo sua luz no povo Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Nas flores oferecidas Enquanto se dá perdão Nas dores compadecidas Eu vejo sua luz no povo 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 Por isso alegre estou Orai irmãs e irmãos Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Este é o Senhor por todos os nomes Este sacrifício Para que glória em seu nome Para que este nosso bem E de todas as igrejas Festejamos a Virgem Maria Nossa Senhora de Fátima Nós vos trazemos, ó Deus Nossas oferendas Venha em nosso socorro O vosso Filho feito homem Que se ofereceu na cruz Em oblação puríssima Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso E na festa de Nossa Senhora de Fátima De Maria ser sempre virgem Celebrar os nossos notores A sombra do Espírito Santo Ela concedeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por Ele Os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedemos também a nós Associar-nos a seus favores Cantando-lhe a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra O céu e a terra Proclamam vossa glória Proclamam vossa glória Osana 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 nas alturas Osana 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 Nas alturas Bendito o que vem Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Bendito o que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Você que nos acompanha E não cessais De reunir o vosso povo Para que vos ofereça Em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício Perfeito Por isso Nós nos duplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que nos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se torne O corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar Os filhos de pé Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite Em que ia ser entregue Jesus Tomou o pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E cobrei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebe Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a Reemissão Dos pecados Fazer isto Em memória G Tudo visto É o mistério Da fé Salva Salva Todo mundo Salva A luz Vós Que Nos libertaste Pela cruz E ressurreição Celebrando Celebrando agora Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Sejamos 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 E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançar-nos a vida eterna com os Vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima São José, seu Esposo, os Vossos apóstolos e mártires Os padroeiros e padroeiras de nossas comunidades E todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na Vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, seu Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo todo, ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Luiz Henrique Com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja Atendei às preces da Vossa família que está aqui na Vossa presença Reunindo em Vós, Pai de misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Sérgio Costa, falecido hoje Sebastião Barreto Soares, sétimo dia Júlia Vieira Rodrigues, um mês Emerson Miranda da Costa, um mês E todos os que morreram na Vossa amizade Unidos a eles, esperamos também nós Saciar-nos eternamente na Vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com Vossa glória Por Ele, dá em São Mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo Senhor nosso A Vossa é o Santo e o Senhor do Deus Na unidade do Espírito do Céu Toda a honra e toda a graça Agora e para sempre Amém 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 Obedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Pousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos trai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo salvo ao povo Vós que é o reino, o reino e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que alima a vossa igreja Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos frio Amém O reino de Deus que te traz o pecado do mundo Tem de verdade de nós O reino de Deus que te traz o pecado do mundo Tente piedade de nós O reino de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor, a vossa paz Senhor, a vossa paz Felizes os convidados e convidadas Para a ceia do Senhor Pois eis o Cristo O caminho, a verdade e a vida O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, a vossa vida e a igreja em mim adorada Mas dê-nos a paz e a exceção Nesse instante, faça a sua comunhão espiritual Rezemos juntos Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento Eu vos amo sobre todas as coisas E desejo recebê-los em minha alma Já que não posso recebê-los sacramentalmente Vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração Senhor, uno-me todo a vós Como se já vos tivesse recebido Não permitais Que jamais eu me separe de vós Amém Quando teu Pai reinou o segredo a Maria Que pela força do Espírito Concederia A ti, Jesus, ela não exigou Para me responder Faça sempre em corpo e servo O que Deus aprovê Hoje, imitando a Maria Que imagem da igreja Nossa família outra vez Te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor Dizem-se Dizem-se Amém Aqui Os teus céus Senhor Que a graça de Deus Cresce em nós Sem cessar E de ti Nosso Pai Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Para gerar E formar Cristo em nós Por um decreto do Pai Ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor Que é sua origem da vida Cheia do Espírito Santo No corpo e no coração Foi quem melhor Comerou com a tua missão Na comunhão Recebemos o Espírito Santo E vem contigo Jesus O teu Pai Sacroção Vamos agora Ajudar-te No plano Da salvação Eis aqui Os teus Servos Senhor Que a graça de Deus Cresce em nós Sem cessar E de ti Nosso Pai Venha Espírito Santo De amor Para gerar E formar E formar Cristo em nós No coração de Maria No olhar do Citerno Sempre te veste na vida O apoio materno Desde Belém Nazaré Só viveu Para ti Ser fim Quando morrias Na cruz Não a mão Estava lá Mãe amorosa Essa igreja Cresce em nosso auxílio Reproduzimos Cristão As feições Do seu filho Como ela fez Encarnar Nos convida A te um E descer Eis aqui Os teus Servos Senhor Que a graça de Deus Cresça em nós Sem cessar E de ti Nosso Pai Vem o Espírito Santo De amor Para gerar E formar Cristo em nós Oremos Ó Deus Confirmai em nossos corações Os mistérios da fé Para que proclamando O Filho da Virgem Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Cheguemos A felicidade eterna Pelo poder Da sua Ressurreição Salvadora Por Cristo Nosso Senhor Amém Agora nós vamos fazer um momento Ainda de Carna Maria De uma forma diferente Hoje Uma vez que Nós ornamentamos aí A sua imagem Aí fazendo representar O momento aí Da sua aparição Aí Aos pastorinhos Nós vamos Nós vamos Então acompanhar O Padre Ele não contou Uma história Muito bem contada Mas Essa história Que a gente Está bem assim Mais organizada Então a gente Vai acompanhar De casa Como se nós Estivéssemos Presentes Também Ali no momento Onde Maria Aparece Aos três pastorinhos E quando eles foram Para lá A primeira vez Eles foram Sozinhos Aí nas outras Cinco vezes Uma multidão Nos acompanhava E cada dia Crescia E aí então Maria aparece Fala com eles Deixando Uma mensagem E nós então Vamos acompanhar Tanto Uma mensagem A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vivamos sem mancha, cristão sem label, que a Virgem nos guia a todos pro céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vossa, adora, nos delerados, filhos de erva, a vossa, suspiranda, gemendo, estorando neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E, depois deste desterro, mostrai-lhe Jesus, bendito fruto do vosso leite. Ó premente, ó piedosa, ó doce e semelhante Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Viva Nossa Senhora de Fátima Viva Viva Maria, Nossa Mãe Viva Viva Maria Que se faz presente em todas as nossas realidades Viva Muito bem Agora, amanhã, quinta-feira, não haverá missa A missa que seria amanhã foi substituída pela missa de hoje Por causa da festa de Nossa Senhora de Fátima Então a gente vai se encontrar, agora novamente, no domingo Só que domingo, agora, a missa será às 18 horas Na oito e meia da manhã, nós vamos experimentar esse novo horário Para ver se dá certo, porque eu expliquei naquele dia Os nossos semelhantistas aqui, alguns deles trabalham durante o dia no domingo Aí não podem estar com a gente para estar transmitindo essa missa Então, nesse domingo, a gente vai experimentar no horário das 18 horas Se der tudo certo, aí a gente vai continuar no horário das 18 horas do domingo Aí, na próxima semana, a gente retorna às missas da quinta-feira, às 19h30 A partir desse sábado agora, nós vamos fazer também uma experiência com as nossas comunidades Ou seja, no próximo sábado, às 15h, a comunidade São Sebastião, São Pedro, aqui na Represa Elas vão fazer o momento do ofício divino E aí, então, os nossos semelhantistas vão estar lá para estar transmitindo Para estar transmitindo esse momento para as nossas comunidades e famílias acompanharem também Aí, cada sábado, é uma comunidade que vai fazer isso A comunidade vai rezar o meu ofício divino Ou mesmo um terço só aqui Com tempo de 15 minutos Aí não vai dar para rezar o texto completo A gente sugere que seja rezado pelo menos uma dezena do texto Se caso, a comunidade escolher a oração do texto E se for um ofício divino, tem que ser também 15 minutos Por causa do tempo que a gente vai ter para transmitir esses momentos Que a gente vai, então, estar envolvendo as nossas comunidades Então, serão as missas e serão os momentos em que as comunidades vão estar rezando Lembrando que cada comunidade que vai apresentar esses momentos É apenas, é aí no máximo, três pessoas Não é a comunidade cheia, né? Mais três pessoas representando a comunidade Obedecendo aí os espaços Para que a gente, então, acompanhe as orientações aí do Ministério da Saúde Bom, sim? Muito bem A comunidade do setor Santana e Sagrada Família Também estão transmitindo conosco esta missa hoje Convidam na página da Catedral Está sendo realizada de maneira online A Semana de Liturgia E não é só para o setor Santana e Sagrada Família, né? Então, eles estendem um convite também para nós Aqui do setor Santa Terezinha Todos aqueles que estão nos acompanhando Todos os dias Às que horas que é postado? Dezessete horas Dezessete horas É postado um vídeo novo E o tema da Semana de Liturgia este ano É justamente como viver a liturgia Nesses tempos de pandemia Através das redes sociais, etc Então, todos os dias, às dezessete horas No canal da Catedral de Santana Tem lá um vídeo Para que você possa assistir e participar Muito bem Vamos agora, então, receber a bênção Encerrando essa nossa celebração Queremos agradecer o setor Santana O setor Sagrada Família Que estiveram conosco também Que nos acompanharam nesse momento É bom a gente fazer esse momento de encontro De comunhão, de partilha Entre as coisas que a gente realiza Assim como a missa hoje É essa formação de liturgia também Que está acontecendo, né? Então, a gente agradece Aí a presença de vocês A Matalha e a Canara Que estão aqui Aí transmitindo para as suas comunidades E os seus setores O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima Maria, Mãe de Deus e Nossa Desça sobre vós A bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho, o Espírito Santo Que permaneça para sempre convosco Amém Irmãs e irmãos Tenham todas uma boa noite Fiquem com Deus Amém 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 Ave Maria Há três pastorinhos cercada de luz Visita Maria, a Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Susto tiveram ao ver então luz Mas logo a Senhora a paz os reduz Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria